Vidas em Jogo, penúltimo capítulo. Você deixou a Luca sofrer na sua morte. Você é assassina. Confesso, pai, confesso que você se vestiu de palhaço e que você matou a minha mãe. Andrea está viva e agora é a principal suspeita dos assassinatos. Você não reparou que o palhaço só apareceu depois que a Andrea morreu? Quer dizer, depois que ela se fingiu de morta? Hoje, Vidas em Jogo.